E ainda tem ponto de vacinação em funcionamento na parte alta da capital. Vamos então saber como está o movimento Ao Vivo com a Maria Maciel. Maria está por lá e vai mostrar pra gente que a vacinação é só pra crianças e adolescentes nesse ponto. Maria. Daqui a pouco a gente vai ao vivo. Olá Edson, boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, a vacinação aqui tá em ritmo acelerado. Nesta terça-feira de carnaval, após essa retomada, já que no domingo e na segunda não houve vacinação. Estava suspensa essa vacinação por conta desse período. Houve essa retomada nos pontos de vacinação nessa terça-feira. Aqui onde a gente tá, que é o posto de vacinação do Pátio Shopping, é um posto, é um ponto de vacinação exclusivo pra crianças de 5 a 11 anos. Então, começou aqui a vacinação às 9 horas da manhã e vai até às 9 horas da noite. A gente vê que tem várias pessoas aqui aguardando as crianças pra serem vacinadas. Até esse momento, quase 100 crianças já foram vacinadas. Agora, tem uma questãozinha, né? É preciso os pais prestarem atenção, porque esse ponto aqui, ele é exclusivo pra vacinação de crianças somente nessa idade, de 5 a 11 anos. Então, muitos pais estão vindo pra cá, mas é exclusiva pra esse público, essa faixa etária. Então, outros locais de vacinação estão sim vacinando o público com a idade diferenciada, que são adolescentes, né? Acima de 12 anos e adultos. Mas aqui, no Pátio Shopping, que fica aqui no bairro do Berendito Bentes, essa vacinação é exclusiva pra crianças de 5 a 11 anos. Então, o que que acontece? Muitos pais vêm pra cá, aproveitam pra dar uma voltinha, passear e também trazer a criançada pra vacinar. Vou conversar aqui com essa mãe. Tudo bem? Boa noite. Trouxe o pequeno, então, pra tomar vacina? Isso, isso mesmo. E quantos anos tem? Tem 6 anos. Como é o nome dele? Joaquim. Joaquim. Aí, aproveita que tá aqui no shopping, depois sai, dá uma passeadazinha pra distrair? Isso, vai lanchar, brincar um pouquinho, né mãe? E é importante, né? Garantir essa imunização? Sem dúvidas. É um momento super esperado, né? A gente esperou isso durante tanto tempo, quase 2 anos, então é necessário. Então, obrigada, viu? Boa sorte, então, Joaquim. Vai ser rapidinho. Então, aqui nesse espaço também, as crianças têm um momento de diversão, né? Têm uns papeizinhos pra colorir. Algumas, depois que tomam a vacina, né? Tem que aguardar um pouquinho. Olha, as crianças ficam brincando, tem aquele espaçozinho ali de lazer. E aqui elas ficam aguardando, então, um tempinho depois da vacinação. Em relação à vacina, nesta quarta-feira, né? Todos os pontos voltam a funcionar normalmente, esses pontos de vacinação. E o ônibus da vacina, ele vai estar de volta também na quinta-feira, no bairro da Pitanguinha. Então, ele vai estar na rua Martins Murta, entre as ruas Cônigo Valente e Cônigo Tobias, próximo às Grotas da Moenda e do Estrondo. Então, as pessoas que quiserem também se vacinar no ônibus da vacina, esse ônibus vai estar na quinta-feira, na Pitanguinha. Então, serão distribuídas várias fichas logo de manhã pra essas pessoas serem vacinadas. O importante é garantir essa imunização, tanto pra crianças, quanto pros adultos, que ainda precisam tomar a segunda, a terceira dose, que é a dose de reforço. Então, muitos pais aproveitaram essa terça-feira pra trazer a criançada, e é isso que importa, ver todo mundo imunizado. Eu volto com você, Edson. Tá certo, Maria. Esse daí tá um pouquinho com medo, mas é rapidinho, é uma picadinha, bem rapidinha, uma mordida de formiga, né? Rapidinho, às vezes nem sente, ó, passou nem chorou. Muito bem, o importante é que tá vacinado de fato. Esse ponto, como a Maria falou, segue em funcionamento até às 21 horas. Então, agora são 7 horas e 8 minutos. Dá tempo que você, de repente, tá na parte alta aí, ou já pode levar o seu filho pra vacinar. Aproveita a proteção, sempre importante, tá? O ponto é o único que tá funcionando hoje, até às 21 horas. Amanhã os outros pontos voltam a funcionar no horário normal.